Música Acompanhando aqui o Repórter 10, ação da polícia Aqui a gente está aqui do outro lado, a gente está vendo aí como é que é o local da vila E as informações da polícia é que no momento que eles efetuaram o disparo contra esse jovem Já que ele tem 4 homicídios, o último homicídio dele foi o que ele matou o cara de frente Agualtei no hospital e tomou a morte de um policial E as informações é que no momento que eles efetuaram o disparo, executaram o meliante Eles entraram dentro da residência Aqui as informações dos policiais, ele invadiu a residência, os caras vieram atirando E ele caiu aqui, aguardando a perícia no local Aqui a gente está vendo o momento que ele foi alvejado É uma moto roubada, onde os mesmos que estavam na hora do homicídio se encontram dentro dessa casa Eles estão nessa casa do lado esquerdo aí Ok Aí no momento a família chega no local, a irmã, a tia e o ministro da Grêmio A gente está acompanhando, o Repórter 10 está acompanhando aqui Eu trabalho aqui para isolar a área Estou desesperada a família Vendo aqui o local, como foi a situação E mais um flagrante aqui do Repórter 10 Música Música